Precisamos da energia de vocês, eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Volta aí! Demorou! Então, eu faço a rima, moleque, demorou, você é o Mendes, não é o doutor João, lá da Sé, no metrô. Eu faço a rima agora pra conçada, ele tá louco, o João Mendes foi dar o rolê no viaduto do chá. Então, agora eu mostro pra você que nessa fita, mano, eu manjo é do proceder, vai me chamar de gordo. Com essas rimas de clichês, seu rap não clui, por isso eu sei que eu vou te chamar de ruim, fazendo a rima agora que não cabe. Você não chama de gordo, eu te chamo de ruim, todo mundo falando que a plateia já sabe, é por isso mesmo que eu sei qual que é seu fim. Fazendo a rima hoje o mota chega assim. Então, você tá ligado, tio, que eu já chego aqui no momento. Não vou falar que você é gordo, porque eu não vim pagar de balanço, eu vim fortalecer o movimento. Então, tio, já vem aqui pra te falar que nessa fita agora, mano, você não vai aguentar. E cê falou, mano, aqui seu sangue escorre. Cê fala que eu vou lá na ponte pegar, puxar, logo eu corre, tio. Eu faço corre pra mim poder fumar. Se cê não fuma, mano, vai tomar no culpa lá. Então, tio, já chega aqui pra te dizer que o papo é sério, mano. E eu não vou chegar com os papos clichê, porque aqui nós tem pra debater. Então, pode trocar com essas ideias fracas, cê não vai render. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do mota. Barulho pras rimas do Mendes. Mendes, Mendes, recomeça. Então, tio, cê tá ligado com o verso, é muita treta. Eu vi que cê tá com sua foto na camiseta. Então, tio, já vou logo te falar. É isso mesmo, tio, que nós já vem pra revelar. Então, já vou te falar na batida. Você vai tentar, mano, mas vai sair daqui sem vida, tio. E é isso mesmo, mano. É, tem caô, pode falar que agora o Mendes já terminou. Concordou que já veio pra contar. Tá ligado, mano, que o papo aqui nós vai falar. Então, tio, eu nem vou falar muito de gordo. Tá ligado, tio, que nós não vem com o papo escroto. Demorou. Demorou, mano. Demorou. Eu faço a rima, por isso a praga hoje o Mota Roda. Cê falou de cocaína, cê é craque, mas é uma droga. Por isso mesmo, eu tô fazendo a rima, eu viro. Se é cocaína no rap, agora eu dou um tiro. Por isso, eu faço a rima e cê só sonha. Porque meu rap dá mais brisa, é mais brisado que maconha e faço bem. Então, agora, mano, eu chego fazendo minha rima agora que é insano. Ele me chamou de gordo. Ah, quem diria, depois fala. Não importa esse movimento, não chama de gordo. Puta e poucos dias. Então, cara, nessa vida, fazendo a rima, moleque, eu vim agora, cê não acredita. Então, hoje você se irrita, eu faço minha rima. Agora, uma dica. Eu faço o bagulho, agora eu sou MC. O gordinho compra todo o espaço. Então, pra fora daqui. Vou fazer a votação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do Mendes. Barulho pras rimas do Mota. Barulho pras rimas do Mendes. Barulho pras rimas do Mendes. Então, já vou chegar pesado, mano, que eu não tô de brincadeira. Mano, cê vai dar um tiro, mas cê não vai seguir no rap a carreira. Então, tio, eu venho aqui pra explicar. Você só fala, 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 mas não sabe o que falar. Então, não vou seguir a carreira pra contar. Eu encerro minha carreira hoje, mas o que importa mesmo é te aposentar. Por isso, eu faço a rima derradeira. Cê me pendura o microfone, tipo os brugador pendura a chuteira. Então, tio, pode pá, eu tô pesado. Você que vai se aposentar hoje, eu que vou sair aposentado. Tio, cê tá mostrando, é isso mesmo. Tá ligado que agora o Mendes vem desenvolvendo. Eu faço minha rima, chego então demorou. Eu vou te aposento e te aposento também, porque eu te levo por Tartarô. Quando eu for pro inferno, agora, mano, eu somo. Eu vou pro inferno, te jogo no Tartarô, Cronos. Então, tio, lógico que cê vai pro inferno, é muita treta. Porque hoje eu tô de frente, mano, é com o capeta. Então, tio, tá ligado, tio, eu não sou rude. E hoje tá com o cabelinho do Marco Luke. Então, eu faço a rima pra constar. Eu sou o capeta mesmo e hoje sua vida eu vou infernizar, tá ligado? Aqui é diferente. Tenho mais de três nimes, você menos de três nentes. Então, tio, cê tá ligado que aqui os mano explana. Eu não tenho três nentes, você não tem nem uma perna da sua cama. Então, tio, já vou aqui pra te falar que nessa fita, mano, hoje o papo já vai contar. Então, eu faço a rima, agora eu exponho. Cê tá ligado, falou de cama, cê ganha em mim, só no sonho. Por isso mesmo, agora eu vou falar. Nessa fita, cê não ganha, então, mano. Pode parar. Pesado. Terceiro round pesadíssimo, família. Satisfação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, barulho pras rimas do Mendes. Barulho pras rimas do Mota. Passou, mano. E aí, primeira vez do Mendes aqui na Batalha da Aldeia. Palmas pro Mendes aí, mano. Sem vontade. Pesado. Palmas pro Mendes aí, mano.